Um bêbado ao passar em frente a um bar, observa um homem que levanta a mão para o garçom e diz Garçom, traga-me o uísque dezoito anos O garçom chega com uma garrafa sem rótulo, bota a bebida e diz Aqui está, senhor Logo em seguida, o homem toma um gole e cospe no chão, dizendo Você está tentando me enganar Esse uísque é de doze anos, me traga o de dezoito anos Imediatamente, o garçom recolhe tudo e volta com um novo copo cheio Aqui está, senhor Diz o garçom O cara toma outra golada e diz Tu só pode estar de sacanagem comigo, né? Esse uísque é de quinze anos, volte com o uísque que eu te pedi O garçom pede desculpas e pega uma nova dose e entrega o homem que imediatamente toma uma nova golada Ah, esse sim é de dezoito anos O bêbado fica intrigado com tudo isso, vai até o homem e pergunta Companheiro, estou vendo aqui que você soube a idade tomando somente um gole É isso mesmo? O homem responde Modesta parte sim, sou um profissional O bêbado fica olhando para ele e diz Então tá, prova isso aqui então O homem pega o copo e dá uma golada com vontade e cospe no chão, dizendo Ô bêbado desgraçado, isso aqui é mijo E o bêbado diz Então, quantos anos eu tenho?